Meio feito um nuvem Pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Senti minar na pele o transpirar de leve pecado Eu virei teus polos, relâmpago e viril Arrasada de vento em beijos turbulentos Seu fio, navega teus sonhos Navega teus sonhos Contra de amor De amor Todo pensamento Yeah, yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Navega teus sonhos Navega teus sonhos Navega teus sentimento Corvalho de amor Corvalho de amor Morro de pensamento Yeah, yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Girl Sentir-me na pele, o transpirar de leve pecado Revirei teus povos, relámpago e miril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teus sonhos, pegar teus sentimentos Corvalho de amor, dor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão A cor de primavera e chuvas de verão Navegar teus sonhos, pegar teus sentimentos Corvalho de amor, dor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Verão, verão, verão É verão, é verão Eu não me canso de repetir Essa mesma frase em todas as minhas despedidas O dinheiro e o poder não tem valor nenhum A única coisa que importa é a paz de Deus